Eu tenho uma posição, vocês conhecem, eu sou a favor de fazer regulamentação. Acho que nós temos que pôr uns pingos nos is. Essa regulação diz respeito à rádio e difusão, rádio e televisão. Ela não diz respeito a jornais, revistas. Às vezes eu vejo o pessoal combatendo coisas que saem na mídia com propósito de fazer uma lei de médios. Lei de médios, não sei o que. Mas a lei de médios não pode mexer com a Veja, não pode mexer com a Folha, não pode mexer com o Estadão. E eu sou contra que mexa com a internet também. Então nós estamos falando de regular o que a Constituição trata sobre rádio e televisão. Então é isso. Às vezes você quer um direito de resposta, você quer uma lei que regula o direito de resposta, você está falando que é uma lei de médios. Eu acho que nós tínhamos que olhar bem isso também. Toda vez que alguém do partido conversa comigo, eu falo isso. Olha, eu acho que nós devíamos olhar se nós não estamos querendo fazer uma lei que assegure direito de resposta. Alguém que se sinta atacado, ultrajado, tenha sua honra enxovalhada, tem direito de ter resposta. Isso é democrático e sou a favor da regulação também. Agora, nós não podemos achar que regulação vai resolver os problemas da mídia de maneira geral, porque o cara pode pôr no ônibus ali um basdor ali no ônibus, te esculhambando, e você não pode fazer uma lei proibindo isso. Você tem que entrar na justiça para resolver esse problema. Eu acho que a discussão que eles estão fazendo é discussão séria. Eu não colocaria desse jeito. O que eu estou falando é que, se nós não colocarmos os pingos nos risos, não formos discutir claramente o que pode ser feito em cada caso, nós podemos estar receitando um remédio inadequado e que não vai ser aceito também. Porque se você falar em lei de médios, essa lei de médios que você está falando aí, eu estou brincando por causa da expressão em castelhano. Estou falando que, se você ficar receitando isso para todas as coisas, você vai provavelmente estar fazendo errado. Se você põe uma revista semanal, põe a tua foto e te esculhamba, e faz uma matéria lá e não sei o quê, talvez você precise de uma lei de direito de resposta e não de uma lei de médio, porque a Constituição não prevê e não permite que nós controlemos conteúdos de publicações impressas, não permite que nós façamos esse conteúdo. Nem na mídia de rádio difusão você pode fazer isso. Você pode dizer o seguinte, tem tais e tais limites. Isso é censura mesmo? A Constituição diz, logo no primeiro ponto lá no artigo 220, que não pode ter nenhum tipo de censura. Então, isso está resolvido. Ninguém pode propor porque a Constituição não aceita que se faça isso.